Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A alta incidência de tuberculose entre pessoas que vivem nas ruas dos grandes centros urbanos foi o foco da oficina regional Norte e Centro-Oeste, que aconteceu em Brasília nos dias 14 e 15 de junho. Estudos realizados no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre apontam que a incidência de casos da doença na população de rua pode ser até 70 vezes maior do que a média nacional. Sobre esse assunto eu converso com Draurio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença. Quais são os índices de tuberculose na população de rua e na população em geral? Bom, na população em geral nós temos uma tendência de queda da tuberculose já nos últimos 15 anos. Hoje o Brasil apresenta uma incidência de 38 casos por cada 100 mil habitantes. Conforme você acaba de dizer, em alguns poucos estudos, porque existem poucos estudos realizados até o momento, com a população de rua especificamente, nós encontramos taxas de incidência superiores a 1.500 pessoas por cada 100 mil pessoas. Então, ao invés de falar em 100 mil, a gente já pode falar até em termos percentuais. Então, esse número aponta para um risco realmente de 70 vezes desenvolvimento da tuberculose entre os moradores de rua, se comparado à população em geral. Agora, de qualquer maneira, na população em geral ainda é bem grande o número de casos, né? O Brasil ocupa no mundo a centésima oitava posição no ranking dos países que têm mais tuberculose. Não é, assim, um grave problema de saúde pública, já foi, mas vem apresentando realmente um decréscimo. Desde 1996 a gente vem tendo uma queda no número de casos. Mas persistem algumas populações ainda com uma concentração de casos muito grande. Todo mundo sabe que a tuberculose é uma doença de determinação social. São as más condições de vida, de moradia, de alimentação, de habitação, enfim. O pouco acesso à saúde, aos equipamentos de saúde, aos equipamentos sociais que levam ao desenvolvimento da doença. Porque um terço da humanidade, não só dos brasileiros, mas um terço do mundo, tem o bacilo da tuberculose. O bacilo da tuberculose é uma bactéria que é amplamente difundida. Se nós formos fazer uma enquete em qualquer lugar, um terço das pessoas tem o bacilo, mas tem de uma forma latente. Em algum tecido, em algum órgão do corpo, o bacilo tem a bactéria quieta sob estado de latência. Quando as pessoas vivem em situação de uma exposição às más condições de saúde, de vida, de alimentação, uso de drogas, sejam drogas lícitas ou ilícitas, os principais agravantes que a gente tem no momento são o álcool, o cigarro, o tabaco e atualmente uma epidemia de crack, que favorecem que o organismo tenha uma debilidade do seu sistema de defesa. E com isso, aquela bactéria que está sossegada em algum canto do corpo, ela se desenvolve e se manifesta como doença. E qual o principal entrave, os principais entraves para o atendimento a essa população de rua? O grande problema é a questão da informação. Nós tivemos, no ano de 2010, duas pesquisas realizadas em âmbito nacional, uma pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, que discute os assuntos relacionados ao pulmão, e outra promovida pelo projeto de tuberculose do Fundo Global, que trabalha conosco, que apontaram que 50%, num estudo 50% e no outro 51%, portanto eles foram muito próximos, 51% da população acha que a tuberculose já não existe. Então, se a população geral acha que a tuberculose não existe, não vai se prevenir contra ela. Considerando que a tuberculose afeta muito mais as populações mais desfavorecidas e, portanto, menos informadas, o problema é muito mais grave. E ela, a doença, ela é fruto justamente dessas condições de vida, de você viver em aglomeração, em ambientes escuros, mal iluminados, me refiro à iluminação natural, sol, o sol mata o bacilo. Sem ventilação. Então, você imagina, pessoas que dividem o mesmo quarto, numa favela ou numa periferia urbana, com seis, sete, oito pessoas dormindo no mesmo cômodo, respirando, trocando a mesma respiração, que é por onde é transmitido o bacilo, né, pela respiração. Então, uma pessoa doente é capaz de passar para todo mundo. Por isso, a gente tem o problema da tuberculose ainda persistente no país e, principalmente, nessas populações. População de rua, né, que não preciso falar das condições subhumanas, né, e absolutamente adversas, que essa população vive, não só em termos de habitação, porque habita as ruas, mas de alimentação, de hábitos, né, como o uso de álcool, crack, etc. Que aí dificulta até o tratamento, mesmo que elas sejam bem atendidas, no caso. Dificulta, terrivelmente, a adesão ao tratamento, que é uma coisa que eu queria falar, que é extremamente fundamental. Mas eu queria dar outro exemplo, que é o exemplo dos presídios, que é o outro local onde nós temos também a maior concentração de tuberculose, justamente porque reúne uma quantidade grande de pessoas numa cela, também nas piores condições, né, nós recentemente tivemos informação de um presídio do norte do país, em que a temperatura média da cela, onde tinham dezenas de pessoas, era de 53 graus. Nossa, junta aí essa umidade também. A umidade, o calor, as condições que essas pessoas já vieram antes de ser presas, porque geralmente os ricos não estão ali, né, então ali já são pessoas que vêm das camadas mais pobres da população, já trazem, inclusive, o bacilo, né, em seus corpos, aí chega ali, se alimentando mal, sem ventilação, sem iluminação natural. Superpopulação. Uma pessoa doente transmite para todo mundo. E aí essa questão da população de rua... Tem o preconceito também, né, no atendimento ainda. Exatamente. Então, até queria falar um pouquinho do seminário, porque é exatamente para enfrentar esse problema, mas você imagina uma pessoa, principalmente os usuários de droga e principalmente os usuários de crack, aderirem a um tratamento que, infelizmente, ainda é um tratamento longo, né, porque tratar uma doença por seis meses, principalmente quando você se sente muito bem, logo nos primeiros dias, nos primeiros 10, 15 dias, você já não tem os sintomas da doença, que é importante repetir, né, aproveitando esse canal de divulgação para a população. Então, quer dizer, os sintomas são a tosse, né, uma tosse persistente, né, que não passa, febre, mas uma febre baixa e que costuma acontecer no final da tarde, no início da noite, muito suor à noite, as pessoas acordam em sopadas de suor, muitas vezes tem que trocar o lençol porque encharca a cama de suor, e um cansaço muito grande, uma perda de peso, um desânimo, sintomas que, após o início do tratamento, geralmente, com duas semanas no máximo, a pessoa já não tem febre, já não tem tosse, já não tem essa sudorese, e aí acham que estão curadas. Se você está lidando com uma pessoa consciente, preocupada com a saúde, né, que está bem informada, é mais ou menos fácil convencê-la de levar o tratamento até o final. Mas se você está lidando com alguém que é drogadito, que está louco para voltar a beber, a fumar, a usar o crack, ou enfim, a vida que tinha antes de se saber doente, muito dificilmente você consegue a adesão ao tratamento até o sexto mês. E esse trabalho que vem sendo feito de consultórios, de ambulatórios de rua, né, como é que tem funcionado? Na verdade, o Ministério vem trabalhando em várias frentes, né, até é muito oportuno, porque agora, em novembro de 2011, nós vamos ter a 14ª Conferência Nacional de Saúde, em que o principal tema será o acesso, né, o ministro costuma dizer que a obsessão dele é a questão da ampliação do acesso. E o que a gente vê na questão da tuberculose, particularmente nessa população, é a dificuldade de acesso, porque os próprios profissionais de saúde têm preconceito com essa população. O SAMU, quando vai recolher alguém acidentado, chega em minutos, é um trabalho excelente, muito ágil, muito eficiente. Quando sabe que é um morador de rua, muitas vezes embriagado, com histórico já de acionar o serviço e não ser um caso de emergência, mas um caso que eles desprezam. Então, já não dá a mesma resposta que dá para a população geral. Chega no pronto-socorro, não é atendido com a mesma, muitas vezes está maltrapilho, né, enfim, a gente sabe da situação da população em situação de rua. Então, já há um preconceito, já há uma desinformação em relação aos profissionais, dos profissionais em relação a essa população que a gente vem trabalhando. Então, tem o consultório de rua, que parte da atenção básica para levar serviço a essa população, tem as equipes de saúde da família sem domicílio, tem núcleos que vêm trabalhando especificamente com essa população. Então, a gente vem trabalhando junto aos abrigos para também poderem estar capacitados a detectar os casos que a gente chama de sintomático respiratório, que são aquelas pessoas, qualquer pessoa que tem uma tosse por mais de três semanas e aí encaminhar para a unidade de saúde para que essa unidade faça o diagnóstico. Enfim, são várias ações que a gente vem fazendo, mas principalmente, isso é uma discussão que a gente vem tendo, tanto no nível federal, este programa que a presidente Dilma lançou recentemente, da eliminação da pobreza extrema, também tem um olhar para essa população. Saúde, doenças características da pobreza. Da pobreza e perpetuadoras da pobreza. Você imagina alguém com tuberculose, alguém com ranceníase, são doenças que são muito estigmatizantes. Então, a pessoa que tem a tuberculose, chegar tossindo, super emagrecido, com cara de doente, não vai conseguir emprego. Alguém que tem ranceníase, é leproso. Então, são coisas que ainda são muito estigmatizantes. Até por isso o nome mudou, para ver se muda o estigma também. E é um trabalho do Ministério, junto aos profissionais que atuam nos postos, para mudar essa postura também? Sim, isso é um dos focos principais. E o outro, que eu me referi à questão do programa de eliminação da pobreza extrema, é tentar oferir a essa população algum tipo de benefício social que facilite a adesão. Então, é você garantir um café da manhã na unidade de saúde, todos os dias, para que ele vá lá tomar o remédio, porque a gente preconiza o tratamento diretamente observado, onde o profissional de saúde acompanha o tratamento para garantir a adesão e a cura. E tratamentos em saúde mental? Também. Esse está junto, inclusive, dentro dos... Esqueci agora a sigla, mas do apoio à saúde mental. Trabalha junto, principalmente na questão da drogadição, do abandono, da redução de danos em relação ao uso de álcool e outras drogas. Mas eu queria ainda falar da importância de que, tanto no nível federal, que é o que a gente está tentando aprovar, mas no nível municipal e estadual, a garantia do vale-transporte e de uma cesta básica para essa população. Porque isso é uma forma dupla de garantir a adesão. Um, para que haja um atrativo desse doente com tuberculose, vá à unidade de saúde, primeiro para o lanche e poder tomar o remédio, mas também saindo dali, quer dizer, primeiro ter o transporte para ir e voltar, e segundo sair dali com a cesta básica que vai garantir, além da atração para a unidade de saúde, alguma proteína, algum carboidrato, alguma gordura a mais que ele vai ingerir e auxiliar no tratamento. Porque só o medicamento, sem comida, não resolve o problema. E essa oficina que aconteceu em Brasília? Pois é, a gente vem fazendo essas oficinas regionais. Elas serão realizadas em todo o país. Nós temos agora as próximas nas outras regiões. E, por fim, uma grande oficina nacional, em que a gente tem como objetivo principal colocar os gestores técnicos de saúde, profissionais de saúde, que atuam no programa de tuberculose dos estados e dos municípios, principalmente das grandes cidades, das grandes capitais, onde vivem essas pessoas em situação de rua. Pessoas da assistência social, porque também não é só a saúde que tem que ver esses moradores de rua, mas assistência social. A questão da saúde mental, como você já citou, a atenção básica que vai prestar assistência para essas pessoas. E o movimento social. Então, tanto neste encontro agora, como nos próximos e nos anteriores, nós já tivemos lideranças dos moradores de situação de rua. Tem um movimento nacional. Eles já têm um movimento nacional e têm um movimento em cada cidade. Então, é uma forma de colocar todo mundo junto, discutindo as melhores soluções com a participação dos principais interessados. Então, muitas vezes o Ministério, o Estado, o município, vem com uma proposta achando que é o ovo de Colombo, que a partir daquilo ali a gente vai resolver o problema e percebe, por uma vivência pessoal de algum morador de rua, que aquela proposta não tem a menor chance de ser bem sucedida. E aí a gente troca a experiência, dentre todos os profissionais de saúde, com o interessado, o morador de rua, para ver quais são as melhores soluções. Além de fazê-los se conhecer, não só o morador de rua e o profissional de saúde, mas o pessoal da assistência social, da saúde mental, da assistência, da atenção básica, de todos os outros parceiros governamentais que têm uma contribuição a dar no controle desse grave problema que a gente ainda tem na população de rua. Só para a gente encerrar, o que já está agendado aí de próxima oficina? Não, nós temos agora a oficina da região sudeste, que será então no Rio de Janeiro. Eu não sei o calendário certinho, mas enfim, nós teremos uma... Está no site? Está no site, nós temos também o disco saúde, que é importante qualquer dúvida que as pessoas tenham, tanto em relação à tuberculose, quanto ao próprio problema da tuberculose da população de rua, no 0800-61-1997, que pode esclarecer qualquer dúvida, tirar ou acrescentar alguma coisa que nos nossos breves minutos aqui não dá para esgotar o tema. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Eu conversei com Draurio Barreira, coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, do Ministério da Saúde, sobre ações de combate à doença entre pessoas que vivem nas ruas dos grandes centros urbanos. Se você quiser mais informações, acesse então www.saude.gov.br ou ligue para o Disque Saúde 0800-61997. E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto